Existem inúmeros indicadores para monitorar o desempenho financeiro da empresa, mas pelo menos três são básicos. O primeiro é a margem de contribuição. Esse indicador é encontrado ao se deduzir do faturamento total todos os custos e despesas variáveis. Quanto maior for essa margem, menor esforço de venda será necessário para a empresa atingir o equilíbrio financeiro. Já a lucratividade corresponde ao percentual que sobra do faturamento após deduzir todas as despesas e custos fixos e variáveis de um determinado período. É importante o monitoramento mensal desse indicador para manter uma margem de lucro satisfatória. Outro indicador fundamental é o ponto de equilíbrio, encontrado a partir da divisão do total de despesas e custos fixos pelo percentual de margem de contribuição. Ele demonstra qual o faturamento mínimo para a empresa não ter prejuízo. Ao conhecer esses indicadores, se tem uma visão mais clara para a elaboração da estratégia e planejamento financeiro.